Hello guys e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bem-vindos ao primeiro chit-chat and chai do meu canal. It's your girl, back at it again, girl, com tea. O vídeo de hoje, como vocês podem ver pelo título, é um chit-chat and chai. Antes de começarmos este vídeo, ok, eu quero explicar o que é um chit-chat and chai. So, chit-chat é slang, ou seja, calão para fofoca, para conversinha, é uma palavra em inglês, ok? E chai, obviamente, é chai indiano. E, obviamente, eu sendo indiana, esta série não podia se chamar chit-chat e chai, ok? Ou chit-chat and tea, tinha que ser chit-chat and chai. Para o primeiro chit-chat and chai, ok, como vocês podem ver pela segunda porção do título, nós vamos falar de dates desastrosos. Mas não são os meus. That's the funny part. Não são os meus dates desastrosos. Até que eu nunca tive tantos dates na minha vida. Eu acho que tive que um date na minha vida. Por isso não vai ser a minha história. Mas, vai ser histórias das minhas queridas and sisters, my sisters, das minhas seguidoras, ok? Girl, they are juicy e são desastrosas. Há pessoas que tiveram dates tão maus na vida delas que eu fiquei shook. E eu disse, não, ok, eu tenho que partilhar isto num vídeo do YouTube. Isto tudo começou com o Insta Stories que eu fiz há um bom tempo, em que eu simplesmente disse, olha, I'm bored. Vamos lá começar a partilhar histórias de dates desastrosos. Muita gente deu histórias super juicy, tanto que eu guardei algumas para ler aqui convosco, ok, guys? E antes de começarmos este vídeo, seriously, guys, se eu tiver hate comments porque eu falo inglês, português, primeiro procurem saber o porquê, ok? Eu tenho um vídeo sobre isso, vou pôr o link na minha caixinha de descrição, juntamente com outras sugestões de vídeos meus, se vocês querem ver. Se mesmo assim, essa questão de eu falar inglês, português, se incomoda? Amina, eu já vos mandei a merda uma vez, eu vou vos mandar pela segunda, eu vou vos mandar tantas vezes. So, se vocês gostam de diversidade, se vocês gostam de pessoas weird, se vocês gostam de ti, este é o vídeo para ti, ok, girl? Eu vou dar só 2 minutos para vocês pausarem este vídeo, para me seguirem no Instagram, que eu vou deixar o link do meu Instagram na caixinha de descrição e subscreverem o meu canal e irem buscar snacks, because, girl, I got my tea ready, ok? E eu tenho knickknacks, as minhas batatas fritas da minha infância. So, vamos lá começar este vídeo. Ok, guys, dates desastrosos. Vocês não têm noção de quantas histórias eu partilhei, mas eu para este vídeo selecionei simplesmente uma, duas, três, quatro, quatro histórias que eu achei mesmo muito escandalosas, ok? Sim, eu vou partilhar a primeira história, mas muitas das meninas que partilharam estas histórias pediram para eu não expor o nome delas, ok? Por isso eu não vou expor nomes aqui, eu só vou-vos contar as histórias, ok? Vamos lá, first story. So, girl, ele convidou-me para ir ao cinema e jantar, right? He was all types of cute, with a car, etc, etc. Oh, by the way, eu tenho seguidoras que falam exatamente como eu, metade inglês, metade português, por isso o que ela está a dizer aqui é que o homem era cute, ok? The boy was cute e ele convidou-lhe para jantar e ir ao cinema e ele parecia, tipo, bem sucedido, ok? Tinha um carro, tipo, parecia uma pessoa gestável já. Fomos ao cinema e ele me pediu para pagar. Entre parentes, I don't mind. Ok, isso para mim já está um bocado weird. And he asked for all types of snacks, ou seja, ele chegou no cinema, pediu para ela pagar e começou a pedir vários snacks, ok? After the damn movie, we went to eat. Ok, so, depois do film, eles foram com medo. He took me to McDonald's. I love McDonald's, by the way. Ou seja, eu levou-lhe para o McDonald's e ela gosta. And he told me he only had 5 euros, so I had to pay. Ok, ok. Então, basicamente, eles foram ao cinema, ela pagou o bilhete dele, pagou os snacks todos que ele pediu, levou-lhe ao McDonald's e ainda por cima ele diz que eu só tenho 5 euros, por isso tens que me pagar o jantar também. O que ela disse é que mama didn't raise no bitch. Eu não me importo, mas, I mean, this is another level. O que eu concordo, ok? Porque isto é um bocado abuso. Oh, meu Deus. Ela chamou um Uber logo a seguir para ir para casa e ele pede-lhe dinheiro para apanhar o comboio. E ela ficou olhar para ele, tipo, what? Ela, obviamente, deu-lhe o dinheiro para apanhar o comboio, ok? E no dia seguinte, ela disse que ele mandou-lhe uma mensagem e ela disse que até agora ela não abriu essa mensagem. E no fim da história dela, ela escreveu, P.S. He was 30. Ou seja, ele tem 30 anos. Girl. Next. Tu tens 30 anos e estás a fazer uma miúda muito mais nova que tu, pagar tudo? Nah. Nah, 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 nah. Ok, vamos lá para a próxima história. Ok. Ora, vejamos. Eu fui sair com um rapaz de Indiana e ele era lindo, tinha um ar super charmoso. Estávamos a passear à beira-rio e eu estava num ambiente super romântico, até ele ter dito com a maior naturalidade que eu devia ir para a casa dele, cozinhar para ele e para a mãe. Ok. E ele disse que não sabia cozinhar. No primeiro encontro, ele já queria uma criada, não uma namorada. P.S. Brown boys are so spoiled, I swear. Isto aqui para mim não me chocou nada, ok? Não me chocou nada porque, I mean, I know how these things go. Mas, para as pessoas desse lado, I mean, como é que vocês ficariam se vocês fossem num date com alguém e logo no primeiro date essa pessoa está a pedir para vocês irem para a casa dele, para cozinhar para ele e para a mãe? I mean... Ok, agora estamos a chegar nas últimas duas histórias e estas histórias, para mim, foram as piores, ok? Se vocês acham que aquelas duas eram más, vocês têm que se preparar para estas duas, ok? There are another level of fucked up, ok? E as duas, infelizmente, estão escritas em inglês, por isso eu vou ler um bocado em inglês e depois vou traduzir para português para facilitar para as pessoas que não percebem super bem inglês, ok? So, vamos lá começar a história número 3, porque para mim, guys, para mim, essa história, eu até escrevi aqui no meu InstaStory que esta história recebeu a taça, que esta história é louca, ok? Ok, so, after two years of trying to go out with this guy, I finally decided to go on a date. Ou seja, depois de dois anos de ela tentar sair com este guys, finalmente eles foram num date, ok? He was meant to pick me up and then we would go to the location. However, on the day, he ended up hitting someone on a bike and getting arrested. Ok. So, ela era suposto ir buscar de carro e depois eles iam para uma certa localização, ela não especificou aonde. Mas, turns out que nesse dia, ele atropelou alguém e foi preso. Atropelou alguém que estava andando de bicicleta e foi preso. Ok, e pelo que eu percebi, ela estava com ele quando ele atropelou a pessoa que estava andando de bicicleta e ele vira-se para ela e diz, leva a minha bag, tinha uma mala no carro, e leva os meus phones e vai embora. Ok, eu nunca faria isso. Se alguém me dissesse para fazer isso, eu nunca faria isso. Sou uma pessoa tão desconfiada. E ela disse, eu, claro, tipo super inocente, levei a mala. Depois, ela chega em casa e ela sente um cheiro muito forte a vir da mala. Ela abre a mala e vê que dentro da mala tinha sacos de weed, de droga, ok? De erva. E ela diz aqui no fim, I could have been arrested for possession myself. Guys, esta minha seguidora é de Londres, ok? Tu teres drogas e seres apanhada com drogas num desses países é grave. E ela diz que eu poderia ser presa por ter drogas. Guys, para mim, esta história levou a taça, ok? It's crazy. Vou comer um knick-knack, ok? E deixar-vos processar esta história. Ok, guys, vamos lá para a quarta história. A história também está em inglês. Por isso, eu vou tentar traduzir o máximo que eu consegui para vocês, ok? So, well, I went on a Tinder date and I agreed to meet the guy at a certain place and he kept postponing the meeting time, which I didn't mind. Ou seja, esta menina foi num Tinder date, which, by the way, eu não sei como é que as pessoas fazem isso, mas pronto. E ela concordou em ver este gajo e decidiram ir a um certo sítio, mas ele ficava a diar a hora e o tempo deles se encontrarem. E ela disse que até não se importava, ok? I get there, I give him a call and he tells me that he's in bed, tired. Ou seja, ela chegou no local onde eles tinham combinado, depois dele ter alterado a hora tantas vezes, ok? Ela chega lá, recebe uma chamada dele a dizer que tá na cama cansado. Girl, era, era eu, era, era. I was mad, but I didn't want to show him that I was cray cray. So, I was like, yeah, cool, have a nice life and I hanged up. Ou seja, ela ficou chateada, mas ela não quis mostrar que tava chateada porque, obviamente, tu não conheces esta pessoa e não queres lhe dar logo aquela vibe de uma pessoa, tipo, uma pessoa super crazy, you know? Então, ela desligou e disse, yeah, whatever, nunca mais. E ele logo a seguir ligou pra ela, tentou mudar a data do date e a hora. E logo a seguir, quando ela está a falar com ele, ele aparece. Girl, I would run. Esses comportamentos são muito estranhos. Ela ficou, tipo, isto é estranho porque eu nunca lhe vi antes e ele já tá a ter esses comportamentos, mas ok. Anyhow, ela sentou-se com ele, estavam a comer. Ele tá a olhar diretamente pra cara dela. Estão a ver aquele olhar mesmo raio-x? Ok. Ele tá lhe a dar esse olhar raio-x e diz-lhe ou seja, ele vira-se pra ela e diz-lhe que nunca ficou com uma menina negra, excepto quando tinha 20 anos e ela era uma prostituta. Guys, eu não sei qual é que seria a vossa reação se alguém me dissesse, tipo, uma cena dessas, tipo, ah, eu nunca fiquei com uma indiana, só fiquei com uma indiana prostituta. Eu não sei qual é que seria a minha reação. Ei, já não se faz gentlemen hoje em dia. Like, where are the gentlemen? I don't know guys, eu só acho que essas coisas de Tinder podem facilmente correr mal. Anyways, eu queria convidar o Brotherless pra ele contar a história desastrosa dele dos dates, mas ele não quis, ok? Por isso, guys, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, ok? Infelizmente não temos mais tea pra hoje, é só isto. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É um vídeo completamente diferente do que aquilo que eu costumo fazer. Actually, no, I'm lying. Eu gosto sempre de fazer estes vídeos mais juicy, mais divertidos, pra quebrar um bocadinho aquela cena de estamos sempre a falar de maquilhagem, estamos sempre a falar de beleza. Eu gosto de mostrar um lado mais real de mim, e mesmo das pessoas que me seguem. Porque eu divirto-me imenso com todas as pessoas que me seguem, porque you guys are like a family to me, são tipo amigas. Eu literalmente parto-me a rir com as vossas cenas que vocês partilham comigo. Please down for it, ok? Tô sempre down pra ter uma interação convosco. Por isso, se vocês querem continuar esta interação, comentem na caixinha de descrição qual é que foi a vossa história mais chocante, ok? Na vossa opinião, o que é que vocês fariam de diferente? Ou partilhem vocês mesmas a vossa pior história de encontros, ok? What was your worst date ever? Se vocês querem ler mais histórias, simplesmente sigam-me no Instagram. Tem uma secção que tá highlighted nos meus stories e tá escrito tea, ok? T-E-A E aí vocês vão encontrar muitas histórias de dates desastrosos. Estes aqui simplesmente foram as que eu gostei mais e as que eu achei mais chocantes, ok? Por isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo vídeo. Stay cute, stay classy girl, don't be a hoe. E por favor, if you guys wanna be hoes, pelo menos tenham cuidado com os dates do Tinder, ok? Don't do it. Don't do it, girl. Yeah, that's it. Bye!